Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém... Eu vou começar mostrando que cê tá abaixo dos meus pés Era pra dar quatro passos, então por que você deu dez pagais? Aí meu mano, cê é ineficaz Agora você tenta, mas você não é sagaz, cê vai perder Porque vou te bater, então cê tá ligado, é fácil de esclarecer É que cê tá de toca, mas cê é vacilão, pode ficar suave com a toca Minha rima que toca o coração, firmão É só não entender o teu cadilho Até porque meu mano rimando eu puxo o gatilho O rap é minha arma, tá ligado, retardado Mas minha mente é blindada, munição de MC fraco Fechou E aí Andrade Matarele, Matarele Sua arma é o rap, parça, não é nós Você é tipo o Alvin, sua arma é a nós Cê entendeu? É do Alvin e os esquilo Cê tá ligado, parça, que aqui cê só deu vacilo Aí a rap, não dá nada Com essa rima ruim cê tá envergonhando a rapaziada Cê entendeu aí, moleque? Cê não entende, mano, que aqui a gente chega num bom rap Mano, cê tá me tirando Cê não vai tocar o coração, você só tem 14 anos Não, tá rimando, eu rimava na sua idade Mas pode patinho, topo da mentalidade Porque essa fita, agora cê vai morrer Cê acha que você é pá, mas pra mim não vai se crescer Barulho pras rimas do Arapes Barulho pras rimas do Andrade 1 a 0 Andrade, Andrade recomeça Demorou Arapes Você não é MC Eu não sei o que é mais falhado Seu bigode ou seu free Puta É no proceder Cê tem que ter um primeiro Antes de deixar crescer Sabe por quê? Chego no encalço Igualzinho o seu bigode, parça O seu rap é falso Já era Agora você não prospera Você é novo, mas aqui não representa nova era Sabe por quê? Eu chego aqui no gueto Você é o Arapes Me lembrou o MC Preto Da minha quebrada Mas aqui não manda nada O moleque é bom Também contagia a rapaziada Bagulho é louco, você rima bem Mas contra mim pode pá Que hoje você não vai além Vai, vai Vai, vai Aí, aí Então Yo, yo, ó Mano Pega o pisão Aí Demorou Mano, na moral Cê quer falar do meu bigode O meu é falhado Já o seu é só resto de Todd Aí Agora é o seu caminho É resto de Todd E na batalha Eu vou te febrar todinho Fechou? Agora cê não tá firmão E é por isso, mano Eu mando na improvisação Ele fez um trocadilho Aqui tomou uma goça Seu trocadilho é pior Que a piada Dá pra ser nossa Aê Agora, meu mano Cê deu uma encada Fui tão bosta Que nem o Carlos Alberto Deu risada Então cê quer tirar Um vai comigo Mano, na moral Aqui cê tenta mais É meu inimigo Aqui já se fudeu Cê tá ligado Cê perdeu Cê é ruim Rapaziada, grita terceiro Cês querem terceiro, porra Tão muito fratinho, mano Aqui no terceiro mesmo? Então grita terceiro Vai Terceiro Terceiro Pô, cê tá desanimado, hein, família Caralho, véi De bigode falhar já tem o meu, porra Cê fala de Todd, mas você manda mal De escutar sua rima, eu prefiro a Richa Todd versus Nescau Cê entendeu? É referência na pegada Só que aqui você não vai honrar sua palavra É Nescau, é Nescau, é Nescau É que o seu verso é mó sem graça Já o meu é radical Fechou? Aí não entendeu, cê tá ligado Então eu vou dar alma ao verso bem estruturado Nossa, ele fala que é radical Ele espera o brinde que vem dentro do cereal Moleque, aí tem novo Você é moleque Cê fica esperando o relógio do Shrek Aê, aê Então cê tá ligado Deixa eu explicar Cê se achava vida louca Porque repetia a merenda sem se disfarçar Aê, então agora você não quer vir tirar Aí furava filhos, cara ia te lixar Cala a boca que sua rima não é reta Olha o tamanho da pança e olha o açu, a sua te cagueta Você que repetia a merenda Só que aqui você foi zoada e agora cê pagou a prenda Minha pança não me cagueta, agora é esclarecer pra que ela me cagueta Caixa X9 aqui é você Aê, meu mano, você quer te roubar comigo Então cê tá ligado Nessa cê correu o perigo É X9, só que não é bacana Você apanha em toda a metrópole paulistana Cê entendeu? É que você me anda mal E hoje eu sou alegoria que destrói seu carnaval É X9 sim, agora mano É matemática porque eu explico Que eu já chego somando É 9x agora, eu te degenero É 9x você é igual x e o valor do x é zero Rapaz do céu, mas o que é que foi isso? Vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho pras rimas do Andrade Barulho pras rimas do Arreps Andrade Arreps Arreps 2x1 mano, cê é louco, só tem batalha pesada E aí Investe Arreps Arreps Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto